Bom dia! Gente, hoje eu vou estar com... Eu falei que eu estou na dieta, né? Não é na dieta, eu estou me reeducando. Eu vou fazer gente, essa receitinha aqui, pra gente poder não comer. Ela tira a saciedade, ela tira a fome. Não vai comer, gente. Vocês não vai dar fome. Faz essa receitinha aqui, depois vocês não encontram. Eu já descasquei o limão, um limão, entendeu? Para você, vai a uma pessoa, é um limão, entendeu? Olha, eu já descasquei. Entendeu? Tira isso aqui, gente, que é melhor. Eu descasquei porque ele é grande, é dois limões que vai. Ele é grande, ó. Um limão. Abacaxi. Dois pedaços de abacaxi, gente. Eu estou pando. Gente, vai tirar sua fome. Foi uma coisa ali, João. Couve e espinafre. E uma banana partida, gente. Uma banana partida. Por quê? Vai tirar sua fome, gente. Ela vai tirar sua fome. Isso que é de manhã cedo, né, gente? Mas não tomar café, gente. Não quer desvagar, não. Tem que perder peso. Não dá pelo jeito, não, gente. Isso aqui, gente, vocês vão perder peso. Depois vocês vão me falar bem, mas dá valor. Vai tirando devagar, gente. Café com leite, eu vou conseguindo. O Roberto está conseguindo, graças a Deus. Só o peito, não. Água morna. Água morna, gente. Água morna. Vou mostrar o aceso do corpo. Porque só para mim, gente. Então, pôr um copo. Vestes de copo americano aí de capela, né? Nem morre, tá? De de queijão, gente. Tá? Quando eu acordo, fica assim mesmo, tá? Vocês lembram de uma mão, um monte de coisa eu esqueço. Ai, ai. Um copo, gente. Tá? Aí, gente, não adoce. Gente, não adoce. Não adoce, não. Nada de doce, sabe? Nada de doce. Corta doce, corta arroz. Na verdade, gente, nem é cortar arroz. Pode comer, eu colega, arroz, feijão. Eu adoro, gente. Eu adoro caldo e feijão. Eu tenho tempo de comer, gente, sabe? Quem disse que é bom o febre? Vamos parar de conversar, né, gente? Pois é. Gente, isso aqui vai tirar a fome. Vocês vão dar a fome lá pra mais tarde. O que vocês falaram de certo? Vocês dão a fome mais tarde. Bate mais fruta e toma, gente, com isso aqui, igualzinho. Faz isso aqui. Entendeu? Gente, faz isso. A gente sabe, ouvir falar, gente, com essa receita, aqui. Gente, isso é difícil, gente, academia. Eu ouvi falar. Mas eu, como já acostumei, com academia, gente, vai dar mais de um copo. Por quê, gente? Por conta dos negócios. Não coloquei. Entendeu? Aí vai dar mais de um copo. A gente faz isso. Eu estou fazendo de manhã cedo. Vocês estão vendo a minha voz aí. Estou fazendo de manhã, porque é bom, gente. Eu estou coando, gente. Sabe por que eu estou coando isso aqui? Porque ficou a semente, gente, tudo. Ficou o negócio da coisa da do limão. Se eu esquecer, guarda, às vezes desculpa. Gente, eu de manhã sou desse jeito. Eu sou desse jeito de manhã, gente. Ficou a areia. Não é que é de já, é mesmo. Ficou a areia. Eu fico a areia, gente. vai dar mais de um copo. Olha aqui. O mesmo copo eu peguei a arco. Vai dar mais de um copo. aí, gente, toma, faz isso. Entendeu? Porque não adianta a gente levantar, comer pão, tomar café com leite, comer pão, continuar com outras, continuar, sabe, sem saúde. Isso aqui é saúde, gente. Isso aqui melhora diabetes, câncer. Isso aqui melhora tudo, gente. Repara o meu rosto, aí não. Ai, meu Deus. Aí, gente, melhora tudo. Vai para vocês. Tá bom? Eu vou tomar. Para vocês poderem ver. Ai, eu trago o céu. Ai, gente. Acho que agora é seis horas. Seis horas, sério. Gente, uma delícia. Não é ruim. Quando é ruim, eu falo e tomo assim mesmo. Uma delícia. O limão está longe. Sabe aquele gosto do limão? Está longe. Olha o tanto sobrou, gente. Mais tarde, eu vou tomar ele. Aí, sobrou ele. Verde, né, ele é bonito? Fica com Deus. Escreve o canal, deixa o like. Faz, gente. É bom para a pele. Bom para tudo, gente. Vão limpar ainda, gente. Vão limpar. Tchau. Beijo. Fica com Deus.